E quem acompanha aqui o canal com frequência sabe que eu gosto muito de abordar o assunto tecnologia e foi usado um software israelense para recuperar mensais apagadas do celular da mãe do Henry naquele caso muito famoso, o caso Henry Borel, foi usado então um software lá de Israel Israel que é ícone na questão tecnológica, entre outras coisas, eles tem muitos especialistas em informática e foi usado então um software para a polícia brasileira apelou para Israel, para uma tecnologia israelense para recuperar esses dados achei interessante essa matéria e vou trazer para você aqui agora, aqui no nosso tradicional vídeo do dia informação mais relevante que eu, Ariel Silva, separei para você neste dia de hoje o que é então esse software usado pela polícia do Rio de Janeiro para investigar celulares, no caso Henry Borel para ver que quem acha que na informática, no mundo virtual é fácil de se esconder, não é bem assim até aquilo que é apagado pode sim ser recuperado, vou trazer agora então informação para você, roda a vinheta Bom, a polícia do Rio de Janeiro usou um programa de computador, um software ou um aplicativo como ficou mais comumente chamado, esse tipo de artefato, digamos assim, nos dias de hoje aplicativo nada mais é, hoje ficou comum com esse nome, mas é o antigo software, sempre foi assim o celular, os computadores, eles funcionam com a parte física que você vê, a máquina em si e tem o software, o aplicativo, o programa, que é a mesma coisa, que faz a parte física funcionar faz as imagens aparecerem, enfim, tudo que você vê, esse vídeo aqui que você está vendo agora é um software que está sendo tocado na parte física, que é o seu celular ou o seu computador então a polícia usou um programa de computador para investigar aparelhos de celular e conseguir provas contra o vereador Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros que foram presos nesta última quinta-feira, dia 8, por tentarem atrapalhar a apuração da morte do filho dela, o Henry Borel, de 4 anos e mais do que isso, eles são hoje suspeitos pela morte do menino o Celebrite Premium lembrando que Premium é uma nomenclatura que se usa os aplicativos, os softwares que você tem na internet muitos são gratuitos, e aí muitas empresas, normalmente grandes pequenas também, claro, elas têm o grátis para você e se você quiser algo melhor, algo, um plus quiser algo com uma função, algumas funções a mais aí tem a opção Premium no caso aqui, a Celebrite tem a versão Premium que é vendida por essa empresa, então ou por uma empresa israelense para ser usada por autoridades policiais e de acordo com a companhia, tem capacidade técnica para desbloquear diversos celulares a companhia já ofereceu produtos para a Polícia Federal e investigações, inclusive, da operação Lava Jato então essa empresa, ela promete, né, que ela só vende só comercializa esse produto, esse software com a polícia, não é liberado para usuários normais e esse software faz então um desbloqueio utilizando as brechas que sempre existem em termos de tecnologia, não existe tecnologia 100% segura as empresas de celular, elas fazem um telefone um smartphone seguro, usam formas seguras de atuação para que os dados do usuário fiquem protegidos e sempre existem formas de você burlar isso e é o que esse software, o que essa empresa, Celebrite, faz já foi usado, então como você ouviu, também na Lava Jato bom, segundo o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro ele foi comprado para a investigação do caso Henry e foi fundamental para a conclusão de que Jairinho, padrasto de Henry, o agredia tanto o vereador quanto a mãe do menino negaram ou negavam envolvimento, ou negam ainda, envolvimento na morte do garoto bom, o que é então o Celebrite Premium? é uma linha de serviços prestadas pela empresa Celebrite empresa lá de Israel que oferece tecnologias para a perícia de dispositivos eletrônicos a Celebrite tem diversas concorrentes no mercado mas é um dos nomes mais conhecidos não existe monopólio nesse sentido existem várias empresas prestando o mesmo serviço e como as empresas prometem comercializar suas soluções apenas para autoridades policiais a disponibilidade do serviço é limitada segundo a documentação da própria companhia o software Celebrite Premium tem capacidade técnica para desbloquear diversos celulares como Android e iOS, no caso dos iPhones a companhia oferece ainda suporte em laboratório com especialistas certificados em inteligência digital o produto não é infalível, porém a lista de aparelhos compatíveis é constantemente atualizada e não está disponível publicamente a companhia explica na documentação que a versão do sistema também pode influenciar no funcionamento é o que eu falava antes as empresas trabalham para melhorar a segurança do seu usuário pensando obviamente em usuários normais e não criminosos mas não tem como separar o joio do trigo o criminoso acaba utilizando também esse trabalho das empresas a seu benefício e aí surgem empresas como a Celebrite que trabalha justamente para tentar burlar esta segurança nesses casos em que uma investigação é necessária o que o software faz? bom, os detalhes do funcionamento do serviço da Celebrite são um segredo comercial normalmente são utilizados um conjunto de tecnologias com software e hardware para desbloquear o telefone ou pelo menos extrair qualquer informação possível do aparelho inclusive dados que foram apagados sim, é possível recuperar dados apagados, daqui a pouco eu falo sobre isso as fabricantes de celulares não criam nenhum mecanismo para que policiais possam desbloquear aparelhos caso esses mecanismos fossem criados, todos os consumidores estariam em risco caso o segredo do desbloqueio parasse em mãos erradas na internet isso aí seria muito fácil de acontecer, né? por esse motivo então a perícia de celulares bloqueados costuma utilizar brechas de segurança em aparelhos mais antigos ou que não recebem mais atualizações essa vulnerabilidade ou essas vulnerabilidades são de conhecimento público para os celulares mais novos e que ainda recebem atualizações as falhas usadas para burlar o bloqueio de tela são mantidas em sigilo quanto mais novo é o aparelho, mais seguro ele é com toda certeza ou pelo menos novas seguranças ele tem e aí é necessário alguém achar essas brechas que eu já falei e é justamente isso que a empresa faz essa empresa Celebrite com isso então o fabricante não consegue corrigir o problema e fechar a brecha que permite o desbloqueio não autorizado além disso, investigadores devem coletar dados de modo a preservar a validade jurídica da prova o método de extração deve evitar a possibilidade de manipulação de dados ou alterações que prejudiquem a consistência da informação isso é muito complexo, com toda a certeza as soluções de perícia normalmente adotam um mecanismo de coleta que facilita esse trabalho copiando dados de forma integral, isso ajuda a recuperar dados perdidos ou mesmo apagados normalmente é apagado nesse caso, você apaga as mensagens na tentativa de que alguma prova possa sumir e como é possível recuperar esses dados apagados? aqui entra uma parte muito interessante nesse sentido por regra, sistemas digitais como computadores e smartphones não apagam nenhuma informação é o que explica o jornalista Altier Rohr que tem um blog sobre segurança digital em vez disso, remove-se apenas a referência e o espaço é marcado como livre abre aspas, de certo modo é como tentar apagar uma parte de um livro retirando apenas o nome do capítulo no sumário o texto permanece lá, mas não existe mais a referência para encontrá-lo fecha aspas, explica Rohr isso aqui é muito interessante sabendo você ou não, é assim que funciona quando você deleta alguma coisa no seu computador, no seu celular você não deleta de verdade, apenas, como você ouviu aqui no texto é apagado a legenda, que é a forma como o seu smartphone, seu computador eles tem uma legenda que diz para o sistema em que lugar no disco está aquela informação e é apagada apenas esta legenda aí o sistema não consegue mais achar a informação porque não tem mais a legenda mas a informação continua lá e aí é feito um processo para recuperar esses dados por isso, em um computador, por exemplo, em um celular é perfeitamente possível recuperar dados que você mesmo apagou por engano basta entrar em contato com alguém da área da tecnologia isso é perfeitamente possível mas um detalhe importante só é possível recuperar, pelo menos na forma natural desde que uma vez o sistema quando você apaga o arquivo, você apaga essa legenda aquele local fica livre para ser utilizado por outro dado se outro dado ocupar aquele espaço que é do dado deletado aí, teoricamente, o dado é perdido então, enquanto aquele espaço continuar não utilizado novamente não houver uma segunda utilização enquanto isso, o dado pode ser recuperado por isso, quanto mais rápido for feita a tentativa de recuperação maior o grau de sucesso que você poderá ter bom, como então a memória é fixa a memória do aparelho é fixa não existe a opção de arrancar as folhas como no livro em uma exclusão definitiva cada página teria que ser manualmente reescrita substituindo os dados anteriores por páginas em branco ou textos aleatórios essa é uma forma eficaz de apagar dados você cobrir aquele espaço com espaço em branco aí você vai utilizar aquele espaço que eu falei antes para uma outra informação mesmo que seja branca, nada mas você apaga aí sim definitivamente o que existia anteriormente bom, em celulares reescrever informação diminuiria a vida útil da memória do aparelho aumentaria o número de operações o que também teria um impacto na duração da bateria com o método usado hoje as exclusões são praticamente instantâneas então é uma forma de apagar rapidamente os dados para poupar o seu aparelho por isso existe a possibilidade de recuperar os dados por outro lado apagar um arquivo com substituição de dados seria mais lento do que copiar um novo arquivo do mesmo tamanho mas isso não quer dizer que dados apagados permaneçam disponíveis para sempre com o tempo novos arquivos devem ser gravados nos espaços livres deixados pelas informações apagadas isso deixará os vestígios cada vez mais incompletos até que os pedaços remanescentes já não tenham mais utilidade é o que eu falei agora há pouco enquanto não for ocupado o espaço em branco que foi apagado antes enquanto isso não acontecer o dado continua lá por um tempo indeterminado ele vai continuar lá para sempre até que um outro dado ocupe aquele lugar e aí gere uma nova legenda que o sistema do aparelho possa utilizar bom, e quanto a Lava Jato o Celebrite já foi usado então na Lava Jato os serviços da empresa já foram utilizados em outras investigações aqui no Brasil e também no exterior a Polícia Federal, por exemplo conta com o UFED que é um dispositivo de extração forense universal em tradução da sigla em inglês esse termo forense é muito utilizado em séries, no cinema forense, a parte de investigação da polícia então, o UFED é um aparelho que vem em uma maleta e possui equipamentos e programas de computador para desbloquear aparelhos o produto foi utilizado em perícias realizadas pela Lava Jato segundo relatórios da Polícia Federal o próprio site da Celebrite afirma que a polícia utilizou seus serviços na Operação Enterprise que investigou tráfico internacional de drogas em 2019 o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu a autorização da Justiça Carioca para usar as soluções da companhia na investigação da morte da vereadora Marelli Franco e do motorista dela Anderson Gomes o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina o IGPSC conta com um equipamento similar da mesma empresa desde agosto de 2020 um comunicado da instituição afirma que ele custou 265 mil reais tecnologia que tem seu preço né em 2016 os produtos da companhia ajudaram o FBI a desbloquear o celular do terrorista Fyed Faruk é isso envolvido na ação que matou 14 pessoas e feriu 17 em São Bernardino na Califórnia por isso a importância de investirmos também em tecnologia aqui no país para não precisar recorrer a outros países né enfim é uma questão óbvia né e o que a polícia do Rio de Janeiro descobriu com esse software a polícia aprendeu no último dia 26 o celular da Munique mãe do Henry e do Jairinho também pai da criança o o o Leniel Borel né a licença para o uso do Celebrai foi obtida no último dia 31 um processo de listação para a compra do serviço existia há dois anos que bom que pôde ser feito rapidamente né no aparelho da mãe foi recuperada uma série de prints que são as imagens captadas da tela é que mostram mostravam então uma conversa dela com a babá da criança onde a funcionária dizia que o menino relatou ter sido agredido por Jairinho e essa troca de mensagens aconteceu em fevereiro e apontou que o vereador agredia a criança com o conhecimento da mãe segundo a polícia o menino morreu no dia 8 de março inclusive acesse aqui o meu site tem uma matéria bem interessante com dois psiquiatras falando sobre esse caso o que passa na cabeça de criminosos para fazerem algo tão tão horrível como a criança né as investigações do caso link na descrição né a investigação do caso ainda não foram encerradas e o celular da babá foi apreendido na quinta-feira e aí foi foram descobertas muitas conversas dela com a mãe né neste mesmo dia no momento da prisão de Jairo e Munique a polícia afirmou que ambos tentaram se livrar dos aparelhos celulares que estavam usando atualmente jogando-os pela janela mas que eles foram apreendidos também então para ver a complexidade que é uma investigação eu tenho que falar aqui duas coisas uma é que tudo isso só foi feito porque o caso ficou famoso né não que não tenha que investigar este caso específico claro que sim né quantos outros casos similares acontecem nesse país e não tem a devida investigação não vão buscar um software lá no Israel etc etc não é dado todo o devido 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 os detalhes que todos os casos todos os crimes merecem muitos crimes não são não tem um resultado definitivo acontecendo porque não é famoso né esse caso aqui deu sorte digamos assim de ficar famoso e aí a imprensa cai em cima e sinto informar mas a polícia também trabalha diferente quando é um caso assim até pela aquisição desse software para a investigação né claro que os casos famosos precisam ter sim essa investigação especial mas o que eu me refiro aqui é que infelizmente os outros casos comuns acabam não tendo a mesma o mesmo destaque o mesmo trabalho outra coisa importante que quero destacar aqui também é a justiça eu sempre digo sempre comento e sempre percebo a polícia faz um excelente trabalho sempre pelo menos acabei de falar que há casos famosos e casos não mas enfim a polícia faz seu trabalho eu me referindo aqui aos casos em que o criminoso é encontrado é provado que ele é criminoso ela faz seu trabalho infelizmente a justiça depois trata de não fazer muitas vezes por culpa da justiça outras vezes por culpa da nossa legislação que eu me refiro será que vão pagar por esse crime daqui a quanto tempo estarão soltos ambos a mãe e o padrasto nesse caso por ter ficado famoso assim como outros exemplos que temos o caso Bernardo esses casos até nós vemos um pouco de punição maior as pessoas acabam até pelo desgaste da própria pessoa perante a mídia depois que sai acaba ficando diferente na sociedade acaba pagando um pouco por esse sentido mas sabemos que nesse país poucos pagam de verdade como deveriam pelos seus crimes deixe seu comentário o que você acha sobre isso deixe seu comentário aqui embaixo será que a nossa justiça brasileira punha de verdade os criminosos desse país às vezes não gostaria de saber a sua opinião e se você chegou até aqui você gostou do vídeo então deixa um like aqui embaixo já se inscreva no canal acione o sininho clique em todas as notificações assim você recebe no seu celular no seu computador a informação sempre que tiver vídeo novo e esse foi o assunto mais importante que eu separei aqui no dia de hoje todo dia tem pelo menos um vídeo para você eventualmente temos live também aqui no canal por isso a importância de você se inscrever para você receber as informações estão explicando aqui o que é esse software Celebrite usado pela polícia do Rio de Janeiro para investigar os celulares no caso Henri Borel direcionado a autoridades policiais Celebrite Premium é um serviço israelense que permite o desbloqueio de aparelhos e a recuperação de dados apagados a empresa já forneceu solução para a Lava Jato esse foi mais um vídeo aqui no canal um abraço apertado muito obrigado e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo Obrigado.